Música É quase um livro de atualidade, né? Eu diria que é totalmente atual, porque a palavra, se você abrir os jornais hoje, você vê golpe em todo lugar, né? A palavra golpe em vários lugares. No TCU, na Câmara, no TRE, no DEDRAN, no Bradesco, no SPI, só se fala de golpe, né? Estão marcando até data, dia 14 de julho agora, o Cássio Cunha Lima, aquele cujo pai atirou, lembra aquele do pum-pum-pum? É, anunciou o golpe, né? Marcou data e tudo. Então, é o frigério total, mas é um livro de total atualidade. Eu costumo dizer que esse livro é uma espécie de livro de ajuda, de autoajuda. Ensina o leitor a entender por que existe um Cunha, por exemplo, né? Quando o Zé Genuíno, um dia desses, me falou que 70% da tribo presa e ibiúna morreu, ou desapareceu, ou sumiu do mapa. Então, os quadros foram esfacelados. Esses, esses... Uns dizem que foi... Que 64 nos impediu de ter a reforma agrária, né? Liquidou a universidade, e por aí vai. Mas o que 64 nos roubou foi a consciência democrática. Então, é isso que está acontecendo hoje. Eles nos surrupiaram a consciência democrática. Quando você vê uma foto do Cunha na Câmara, posando com os demônios do momento, inclusive com um fardado lá, um fascínora fardado, você entende tudo. Esses parlamentares são aqueles, os mesmos que acham que dão ampla, amnistia ampla, total e restrita para os torturadores e defendem a redução da maioridade penal. E aí você entende, né? Porque não tem... Não tem lugar para... Não tem lugar para... Não tem lugar hoje. Superpopulação já existe. Como? Não tem lugar para criança, não tem lugar para ninguém mais. Então, é o... Os oito anos estamos lá. O... O... Não posso... Eu não posso ver na palavra, a palavra de ordem do momento deles. É o golpe. Como que nós vamos reagir? Olha, como... Eu como sou jornalista. Eu estou festejando aqui, hoje, o livro-reportagem. O Emiliano lançou o livro dele pouco depois que eu lancei a guerrilha do Araguaia, nos anos 70. Eu nasci em 78, o livro do Lamarca saiu pouco depois. E naquele tempo, o livro-reportagem era uma das alternativas que nós tínhamos para sobreviver. Então, qual é o espaço? Eles nos encontravam, acabavam descobrindo os meliantes. Mas, agora, você veja, esse livro que eu e o Milton Severiano estamos lançando, infelizmente, o Milton Ainho não está entre nós mais, é uma volta àqueles tempos. Então, continua valendo. O Fernando Moraes, por exemplo, nos abriu essa picada quando lançou A Ilha. Mas, o nosso jornalzinho, no ex, foi o primeiro a publicar um capítulo de A Ilha, porque o jornal, a revista que o contratou para fazer a matéria, não publicou. Não a publicou. A revista Visão não publicou. Então, a alternativa que ele teve foi publicar num jornalzinho, que depois viria a ser o único que publicou a morte do Vlado, a história completa da morte do jornalista Vlado. Então, o jornal nosso, o nosso trabalho, a nossa função é contar histórias. Principalmente, eu sou meu, me considero apenas jornalista, não é? Então, a única coisa que eu quero é continuar contando boas histórias. E o campo é imenso, porque a imprensa está nos sonegando tudo. A grande imprensa está nos sonegando tudo hoje em dia. Então, fazer bom jornalismo, aí você vai ter que descobrir os seus meios, né? A sua plataforma, como dizem hoje. Mas, o campo está aberto, porque a imprensa não faz nada do que deveria fazer. E quando faz é de um jeito torto, sórdido, safado, vergonhoso.